Música Oi jovem, mais um vídeo no canal Mó do Seninho Agora falando de Borutinho, episódio 63 Infelizmente o episódio de Boruto não foi ao ar E eu fiquei que nem um condenado procurando Quem foi que ficou que nem um condenado procurando o episódio de Boruto, hein? Quem foi? Eu procurei episódios de Boruto mais do que vídeo pornô Brincadeira, calma Não me ligue comigo, papai Mas é o seguinte, não teve Foi adiado, só semana que vem vai ter episódio de Boruto Mas por que foi adiado? Porque o Japão ganhou o jogo na Copa do Mundo Os japoneses ficaram comemorando, ficaram eufóricos Porque ganharam um jogo que acabaram esquecendo De se planejar e botar episódio de Boruto Foi isso, rapaz, foi isso E acontece que o episódio de Boruto não teve Mas isso não justifica Eu vou falar do episódio 63 Vou falar o que deve acontecer nesse episódio, tá bom? Muitas pessoas pensaram que o Naruto morreu por salvar Konoha No último momento do episódio 62 Onde ele se autodestruiu com a explosão daquela bijudama lançada pelo Momoshiki Mas na verdade você sabe muito bem que Naruto foi pra outra dimensão A dimensão dos Otsuotsuki Mas esse episódio mostra a reação do Boruto em questão ao pai dele Ele agora está totalmente arrependido de tudo Totalmente arrependido de ter sido um filho rebelde E sou rebelde! Ele ficou arrependido Ele quer voltar atrás e ele quer se vingar do pai dele E junto com o Sasuke Eles vão investigar e procurar os Otsuotsuki E o Sasuke também dá uma pista de que o Naruto não morreu Que o Naruto não morreria tão facilmente E esse episódio trouxe um grande marco Em que o Boruto reconhece o pai dele E ele vê e percebe E percebe que ele e o pai dele são bastante parecidos Principalmente o pai dele quando era criança Uma grande diferença é que o pai dele não tinha a grande facilidade que ele tem no dia de hoje O pai dele teve que lutar Teve que se esforçar O pai dele era pobre O Boruto tem tudo Tudo do bom e do melhor E o Boruto reconheceu isso O pai dele estava fazendo como um Hokage Apesar de ele ser um pai ausente Era por uma boa causa Para deixar Konoha boa Konoha com uma boa administração E deixar Konoha segura Se ele teve uma boa infância Uma infância segura Uma infância saudável Uma infância que não faltou nada Foi graças ao pai dele como Hokage Porque o Naruto Ele se tornou o melhor Hokage de Konoha Não, melhor até do que o primeiro Hokage Porque ele trouxe a paz total para Konoha Mas como ele trouxe a união com todos os outros países ninjas Ele trouxe um novo tipo de exame Chunin Ele trouxe um novo clima que Konoha nunca tinha há anos Então, cara O Naruto ele trouxe tudo isso Com uma ótima administração Ao lado do Shikamaru E o Boruto conseguiu enxergar isso nesse episódio E foi isso, cara Que trouxe uma grande questão nesse episódio Realmente ser um pai ausente Por uma causa maior Vale a pena? Vale? Sim! O Boruto viu que valeu a pena De uma certa maneira Ele percebeu isso E ele perdoou o pai dele E ele de uma certa maneira Queria pedir perdão para o pai dele Mas o pai dele não estava lá Isso é um episódio Que faz você relembrar E relacionar com a realidade Você fica aí brigando com seu pai Com a sua mãe Com o seu irmão Tem que aproveitar Pedir perdão Aceitar perdão Porque vai ter um certo momento Que a pessoa não vai estar aqui E você vai se sentir arrependido Então, não deixe nada para depois Tá bom então, galera? Esse foi um recado Esse episódio foi um ótimo episódio E eu espero que você tenha gostado do meu vídeo Se você está chegando agora Conheceu meu canal agora Eu estou pedindo você Com o maior carinho O maior amor Deixe o like primeiro Deixe um comentário Veja o vídeo anterior Que eu fiz de Borutinho E se inscreve nesse canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem um real Então, até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho